Bom galera, queria deixar um abraço aí pra vocês, pra todos vocês aí Encerramos aqui agora a Transamazônica Com o pôr do sol lá atrás, lindo, show de bola Tá aqui a rodovia que vem aqui Aqui termina a Transamazônica, certo? Gostaria de agradecer a todos vocês aí que acompanharam a gente Tô aqui agora deixando a galera aqui Devido ao trabalho, tenho que voltar pra nossa terrinha, Aracaju Vou pegar agora uma reta sozinho aí Tô descendo pra Porto Velho Vou pegar 400km agora, já são 7 horas da noite aqui Vou pegar 400km sozinho Vou ter que me separar dessa galera aqui Foi um prazer, certo? Tá aqui com o meu amigo Fernando, com o Damião Foi uma parceria aqui sensacional Devido ao trabalho, vou ter que seguir essa viagem sozinho aí Mas valeu, foi bom demais E aí Fernando? Rapaz, eu não queria que você fosse não Tava tão bom você acompanhar aqui, gente, com a gente Mas, por força maior, razão do seu trabalho Sua série já encerrou Eu ainda tô de série, Damião tá de série E ainda não vou ficar por aqui pergurando Então vai lá, voltar pro seu trabalho A seguir, suas responsabilidades, seus companheiros Boa viagem pra você E aí Damião? Isso aí, meu irmão Valeu, obrigado Obrigado aos dois, né? A companhia da minha Com a nossa terra do pelo convite É isso aí Uma parceria forte 100% Sem nenhum risco Valeu galera Uff Salva-me Oh, nega Ah